Aê, Japão! Já chega, menor! Tu tem que pagar pelos teus crimes, rapá! Ah, demorando descaro, até se o ato temo kawaii, né? Não adianta, Japão! Eu sei da tua história, cara! Eu sei quem você é de verdade! Então é isso. Você quer o meu eu antigo devoruta, não é? Peraí, quê? Não é isso que você quer? O velho Japão? O Império? Destruir todos aqueles que eu julgava inferior? Eu... Qual você prefere? China? Coreia? Filipinas? Eu destruí todos, e se precisar, destruirei novamente! Olha, cara, eu sei disso, tá ligado? Eu sei que você também teve aquele ataque bem ferrado com as bombas todas... Não, você não sabe! Tem ideia do que uma bomba atômica faz com seu corpo, Buradiru? Carboniza sua pele, derrete seus olhos e polveriza cada um de seus ossos! Eu fui o terror asiático e sucumbi na desgraça da fornalha nuclear! Agora eu te pergunto novamente, Buradiru... Eu... 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 Não sou... Eu... Obrigado.